4 notícias, oferecimento, menin engenharia, construindo qualidade, Taust faz toda a diferença, Oral Center, avançado em implantes e estética. Dessaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. A Justiça libera rodeios para Marília, no dia do micro e pequeno empreendedor. Como está esse segmento tão importante para a economia do país? No momento em que o governo libera 9 bi para este setor. Ainda, Justiça rejeita recurso e mantém as rádios Itaipu FM e Clube AM fechadas. Também como destaque, nesta sexta deste sábado, Marília cedia o encontro estadual dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Ainda, dia do boia fria e a aposentadoria rural. É muito complicada? A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. Dia da micro e pequena empresa. Que tal utilizar cada vez mais a tecnologia em benefício desse setor tão importante para a economia e para o mercado de trabalho? Esta fotógrafa deixou o emprego de auxiliar administrativa para começar o próprio negócio. Em junho de 2009, ela formalizou a empresa de fotografia e se tornou uma micro empreendedora individual, ou MEI. É bem rápido, bem fácil, não tem burocracia. Você entra lá no site, vai seguindo passo a passo e logo finaliza e já recebe o seu certificado de MEI. Assim como a Tatiana, no Brasil são mais de 7 milhões de micro empreendedores individuais. Ao formalizar o negócio, eles passam a ter uma série de benefícios, como emissão de nota fiscal, além da cobertura da Previdência Social, que garante aposentadoria e seguro. E é pensando neles que o governo federal anunciou mudanças no portal do empreendedor. O novo visual do portal, intuitivo, responsivo, também proporciona um acesso mais rápido, menos trabalhoso e focado no cardápio de serviços oferecidos ao cidadão. Além disso, proporciona também uma navegação segura, acessível e dinâmica, como requer este novo momento que o mundo vive. Ao acessar o portal do empreendedor.gov.br, quem ainda não é micro empreendedor individual, encontra tudo o que é preciso saber antes de se tornar um MEI. No portal, é possível conhecer detalhes do programa, saber se sua atividade profissional é atendida. A formalização pode ser feita direto no site. Para quem já é um MEI, o site permite escolher como a contribuição mensal será feita entre categorias, como débito automático, pagamento online e boleto. O micro empreendedor individual também encontra dicas de soluções financeiras e pode emitir certidões e comprovantes com poucos cliques. Dia da micro e pequena empresa, do micro e pequeno empreendedor. Para comentar o assunto, convidamos o economista Eduardo Rino. Rino, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos. Este é um segmento fundamental para a economia, para o mercado de trabalho. Como o senhor avalia e como está este setor na atualidade? Zé Henrique, o Brasil detém em torno de 85% a 88% da sua atividade econômica, calcada justamente nas micro e pequenas empresas do nosso país. Que tiveram alguns avanços muito demorados, a credibilidade em cima desses avanços. E depois vem as barbares das descobertas dos desmandos ocorridos pelos governantes na esfera federal, que prejudicou em muito esses empreendedores. Inclusive frustrando muitas famílias nesse sentido que tiveram que fechar as portas, pois recorreram a empréstimos. Todos esses empréstimos nunca foram com um pouco de subsídio para que ele pudesse crescer. Se você pegar as micro e pequenas empresas de transformação de serviços e o varejo de uma maneira geral, todos até 2014 estavam melhorando, comprando equipamentos. Nos últimos dois anos, o número de empresas fechadas foi maior do que o de abertas. Está dentro desse contexto? Sim, justamente por causa disso. Por falta de você ter criado, a partir de 2015, algo que viesse a socorrer esses empresários, para que eles pudessem continuar sua vida. E hoje nós não teríamos esse índice de mortalidade e de fechamento de empresas. Por consequências, um percentual pequeno do próprio empreendedor, que não foi buscar orientações junto dos órgãos governamentais e das universidades instaladas no nosso país, para que ele pudesse ter um perfeito controle, ter o seu fluxo de caixa normal, ter o seu capital de giro plenamente estabelecido para alguma deficiência de falta de clientes por causa da crise econômica. Então, alguns fecharam as suas atividades por esse motivo. Agora, a grande maioria é que quiseram crescer um pouco mais. E quantas oficinas mecânicas que eles fizeram financiamento para comprar elevador, quantas oficinas mecânicas investiram em transformação da gasolina em gás liquefeito para que os motoristas tivessem um menor custo. E foram pegos com taxas altíssimas de juros e a queda das pessoas procurando esse tipo de serviço de utilização. E o varejo nem se fala. O planejamento é essencial para quem quer começar o seu próprio negócio. Comentando, professor. José Henrique, hoje com o avanço da tecnologia, eu fico preocupado, acompanho isso já há dois anos. Todos os analistas dizem que com o avanço da tecnologia, aqueles que não aderirem, não sobreviverão. Há uma projeção que até 2050, mais de 40 profissões serão extintas, substituídas pelo robô. E com isso, o único que veio de encontro aos interesses de toda a população foi Bill Gates que disse, se eu vou colocar no chão de fábrica robô substituindo o homem em toda a linha de produção de todo tipo de empresa, nós devemos também estabelecer um imposto para cada um desses robôs, para que as prefeituras, o Estado e a União não percam receita e possam sim investir a receita que vai gerar uma economia muito grande para as empresas, mas ela também terá que arcar com algum tipo de tributação para que a grande maioria da população que não é empresária possa não ter mais a sua assistência social, a sua assistência educacional e de saúde. Bem, o ministro da Fazenda Meirelles garante que gradativamente a economia começa a se recuperar. Procede para o segmento da micro e pequena empresa também? José Henrique, todos aqueles que fizeram o dever de casa, que planejaram, que têm o controle da sua empresa, ele vai retomar. O micro e pequeno empresário, a resposta dele é muito rápida com qualquer cenário econômico. Havendo essa perspectiva e que começa a surgir essa perspectiva, e essa perspectiva surge, me desculpe dizer isso, não são só pelas ações do governo, são aqueles empresários que largaram de procurar as benesses junto aos governos federal e tocaram a sua vida. E buscaram novos nichos, se reenquadraram, buscaram quem são, de fato, os seus clientes, como é que ele poderia atrair o seu cliente. E entraram profundamente na era da tecnologia, criando as suas páginas, criando os controles de acompanhamento, de vendas online. Então, esses, de fato, começam a puxar um pouco a economia. Mas eu acredito que, se continuar nesse diapasão, 2020 nós teremos a economia que nós tínhamos em 2010, porque com a economia informal há um achatamento dos salários, com a economia formal que vem crescendo, também os salários pela alta procura fica menor, é a lei da oferta e procura. Então, com isso, você tem uma pequena queda na renda, e que ela vai voltar ao que era até 2014, ainda mais algum tempo para frente. Deixa eu aproveitar a presença do professor Eduardo Rino. Ele é também o coordenador do Instituto Superior de Tecnologia do Univei. E, neste dia 6 de outubro, será lembrado o Dia do Tecnólogo. A importância dessa atividade e, é claro, da formação profissional. José Henrique, isso foi uma, vamos dizer assim, uma bênção pelo governo federal de criar os cursos tecnológicos de nível superior. Ele, em dois anos, para algumas das profissões, em três anos, em outras profissões, que requer um pouco mais de conhecimento, possibilitou que se colocasse no mercado de trabalho profissionais mais qualificados. Ele, terminando o seu curso tecnológico, lhe é permitido, por ser um curso de nível superior, que ele possa fazer uma pós-graduação, lato senso, que seria especialização ou MBA, e pode fazer também o estrito senso, que é o mestrado e o doutorado. E isso tem colhido os frutos. E, pelo que nós acompanhamos dos nossos alunos, dos cursos de design gráfico, design de interiores, recursos humanos e processos gerenciais, nós temos aí uma enormidade de alunos se saindo muito bem no mercado de trabalho, indo para outros estados, sendo convidados para trabalhar em grandes empresas na capital paulista. E nós estamos com todo esse dado em mãos, porque nós vamos comemorar, não no dia 6, mas sim na última semana de outubro, com a 16ª Expo Design e Expo Gestão. Novos cursos, vem por aí, professor? Sim, José Henrique, de uma pesquisa muito grande, o que nos chamou a atenção, conversando com as pessoas, a deficiência da área hospitalar, a gente chama hospitalar porque é dentro do anuário e do catálogo do MEC para os cursos tecnológicos, mas ela serve para toda a área da saúde. Esse é um curso de três anos, ele forma um profissional para a área administrativa, conhecendo todas as nuances de um hospital, ele pode trabalhar em clínicas, ele pode trabalhar em consultórios, enfim, há uma gama muito grande. Então, um dos cursos é gestão hospitalar e outro, pela procura de ex-alunos e de algumas outras pessoas, é o curso tecnológico esse de dois anos de gestão de produção publicitária, que vem completar os cursos de gestão de design gráfico. Muito bem, obrigado ao professor Eduardo Rilo. No dia do Boia Fria, uma informação importante, a aposentadoria rural. Muitos não sabem, mas ao comprovar que trabalha no campo, a pessoa terá algumas facilidades para se aposentar. Além de não precisar recolher a contribuição do INSS, o trabalhador rural tem a redução de cinco anos na idade mínima para se aposentar, homens aos 60 anos e as mulheres aos 55 anos de idade. O valor do benefício é fixado em um salário mínimo. Os trabalhadores rurais que trabalham em regime de economia familiar, eles dificilmente terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Eles só terão direito se fizerem uma outra contribuição adicional. Aquela contribuição sobre a produção que eles são obrigados a fazer, essa contribuição não garante a eles esse benefício. Podem se aposentar como trabalhadores rurais, o agricultor familiar, o meeiro e o campesino que arrenda até quatro módulos rurais, cujo tamanho pode variar de acordo com o município. Em 2015, foram concedidas mais de 300 mil aposentadorias rurais. Este benefício está previsto na lei que regulamenta as novas regras da Previdência Social, sancionada em 2015. A presidente Dilma Rousseff manteve sugestão do Congresso Nacional para que o trabalhador do campo, associado à cooperativa agrícola ou de crédito rural, possa ter acesso ao benefício previdenciário, o que até então não estava regulamentado em lei. Essa advogada explica os critérios para conseguir o benefício. Primeiro tem que ter um início de prova material, algum documento que indique o exercício da atividade. Que documentos são esses? Notas fiscais de venda de produtos, documento da terra, INCRA, ITR, documento do sindicato, certidões onde consta a profissão de agricultor, agricultora. A partir dessa documentação, o INSS faz uma entrevista com o segurado e se for necessário, houve testemunhas para confirmar que a pessoa efetivamente trabalhou na atividade rural. Porque o direito assiste aquele que realmente trabalhou. Portanto, não basta ter documentos. É necessário realmente chegar-se à conclusão de que aquela pessoa exerceu atividade rural em regime de economia familiar. Daqui a pouco você confere Justiça rejeita recurso e mantém rádios Itaipu e Clube fechadas. A expectativa para o Dia das Crianças e rodeios liberados em Barilha. O Dia das Crianças e rodeios liberados em Barilha.